Eu quero uma mulher Que seja diferente De todas que eu já tive Todas tão iguais Que seja minha amiga Amante, confidante Acúmplice de tudo Que eu fizer a mais No corpo tenha o sol No coração a lua A pele, cor de sonho As formas de maçãs A fina transparência Uma elegância nua Um mágico facinho O cheiro das manhãs A pele, cor de sonho Eu quero uma mulher De coloridos modos Que morda os lábios sempre Que for me abraçar No seu falar provoque O silenciar de todos E o seu silêncio Obriga-me fazer Sonhar E saiba receber E saiba ser bem-vinda E possa dar jeitinho Em tudo o que fizer E que ao sorrir Provoque uma corvinha linda Que tinha uma menina À noite uma mulher E... Há lá! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Que saudade, ah, que saudade Sinto eu já de um bem agreste Que puseste vai descida Na uma vida de minha alma Foi-se a calma então de um sonho Que cristão adormecia Na poesia de um sorriso Que indeciso abriu-se flor E minha flor plantada em mim Mas um jardim que existe sim Na forma e cor De atroz ferido Onde reside o amor Que indeciso abriu-se flor Que indeciso abriu-se flor Que indeciso abriu-se flor Vou viver no arco-nos assim que puder Vou viver no arco-nos assim que puder Lá onde o amor tem a cor de mulher Mas a minha namorada também vai comigo Mas a minha namorada também vai comigo Ser esse o homem poético amigo Ficou um pequeno espaço Aonde namoramos E transformamos Virações No amor Quero outros sonhos Outras estrelas Universos Para os meus vertes Que indeciso me compor Vou viver no arco-nos assim que puder Vou viver no arco-nos assim que puder Lá onde o amor tem a cor de mulher Vou viver no arco-nos assim que puder 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 Onde se esconde o amor de nós dois Onde se esconde o amor de nós dois Fico um pequeno espaço aonde namoramos E transformamos Girações Do amor Que eram outros sons Outras estrelas Universos Para os meus versos Que me vendiam Compor Vamos ver no arco-íno Se sentir puder 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 Se sentir puder Vamos ver no arco-íno Vamos ver no arco-íno Se sentir puder Vamos ver no arco-íno Vamos ver no arco-íno Se sentir puder Vamos ver no arco-íno Se sentir puder Vamos ver no arco-íno Se sentir puder Oh, minha senhor, que é tão fremosa, tão pura rosa, Rosa da amor, de bran frescor, de Guedesmi, Que esta minha coita, não é coitavã, senhor, minha noição, Que coitavã, não é má ventura, Oh, minha senhor, vos dar querido todo o meu amor. O amor que arde em mim, agora arde em ti, A cíleda vaz, a cíledo, vou eu ao lado teu, Como trovador, senhor da amor, folgando esta loucura em flor, Pra se viver o nosso amor. O tempo passa, qual ladrono a monimbaça, sem razão ver que não quero, Mas espero, pra meu grado, teu agrado, renascer nos olhos meus, Oh, santo Deus, que eram tanteus, Tristes, oh, meu Deus, nunca nem vistes outro a Deus, Com pensamento de tormento, se ter pipoca de mim, Acabará de puro amor, com tanta dor, Minha senhora se morreu, Minha senhora se morreu, Da amor. Na lameda da poesia Chora rimas o luar Madrugada de Ana Maria Sonha sonhos cor do mar Por quem sonha Ana Maria Nesta noite de luar Já se escuta a nostalgia De uma lira a soluçar Dorme sonha Ana Maria No seu leito de luar Por quem sonha Ana Maria Que lhe está triste a cantar No salão da noite fria Vem-se estrelas a dançar Dorme sonha Ana Maria Sonha sonhos cor do mar Por quem sonha Ana Maria Que lhe fez assim sonhar E raia o sol e rompe o dia Desmaia desmaia ao longe o luar Não abriu de Ana Maria Linda flor de seu olhar Por quem sonha Ana Maria Eu não sei nem o luar Por quem sonha Ana Maria E raia o sol e rompe o dia E raia o sol e rompe o dia E raia o sol e rompe o dia Menina, ouça o que eu digo, meu castigo, te viu só por te adorar. Menina, ouça eu te imploro, o que hoje eu choro, são preces do coração, que só pecou por soluçar. Por ti, menina, que eu amo tanto, por quem meu pranto de tombar quase secou. Quisera ouvir-te um dia, flor, dizer meu te amo, amor, como jamais nunca se amou mais que tristeza. Menina, tua beleza, não deste a mim, eu ainda não sei por que tal razão. Agora eu vivo amargurado, sem ter teu vulto ao lado deste jovem coração, já caducando de paixão. Por ti, menina, que bom seria, se eu fosse um dia, contemplado por um beijo teu. Assim, a minha lira, que por ti já não suspira, não teria o fim que teve, pois morreu. A lua vai dormir encabulada, na passarela da madrugada. Meus olhos vão sonhar, sob a janela. Dos olhos dela, dos olhos dela. Dos olhos dela, dos olhos dela. A lua vai dormir encabulada, na passarela da madrugada. Meus olhos vão sonhar, sob a janela. Dos olhos dela, dos olhos dela. E o amor de amor se esconde, se esconde aonde? O seu não vi, o seu não vi, o seu não vi, não vi. Por que? E o amor não é segredo. Morre de medo do segredo que é você. Morre de medo do segredo que é você. Meu amor de amor se esconde, se esconde aonde? O seu não vi, o seu não vi, não vi. Por que? Por que? Meu amor não é segredo. Morre de medo do segredo que é você. Morre de medo do segredo que é você. Morre de medo do segredo que é você. A lua vai dormir encabulada, na passarela da madrugada. Meus olhos vão sonhar, sob a janela. Dos olhos dela, dos olhos dela. Morre de medo do segredo que é você. A praia sonhou, rindo ela bronzeia, seu corpinho lindo, pela areia vindo. Paro e ela para, seu nome reclamo, eu me chamo e ara. E continuamos pelas mesmas ruas e sonhamos luas. Como dois ciganos, de magia rara, eu e ara, vamos. Percorrendo estradas, de amores defuntos, de mãos dadas, juntos. Um amor que saia, como eu me proponho, pela praia sonho. Percorrendo estradas, de amores defuntos, de mãos dadas, juntos. É noite, ainda brilha a lua na rua do amor. O cenário é uma aquarela, pintada sonho, tristonho de dor. E eu vejo surgir na esquina, a menina que vive em mim. Uma linda e divina alve-la, uma estrela, desmaia enfim. Tu, criança formosa, oh rosa da perfeição, és como o desejo, o beijo da inspiração. Não, ao que há com ságrimas, as lágrimas, que eu já verti. São sonhos desfeitos, dos amores feitos, com orgulho para ti, só para ti. Linda criatura, imagem pura, que a estética imagina. Vens, ó flor da natureza, as formas e a beleza de uma estátua de menina. É noite, ainda brilha a lua na rua do amor. O cenário é uma aquarela, pintada sonho, tristonho de dor. E é noite, ainda brilha a lua. É noite, ainda brilha a lua na rua do amor. Não chores, meu amor, que a vida vale a pena ser vivida. Veja quanta coisa linda existe. E a lágrima em você, não sei porquê, mas é tão triste. Alessandra, bem, ouça, por favor, este que lhe tem amor. Esquece toda esta anubrisa. Esta realiza superada. O amor em nossa vida é uma beleza. E toda esta nobreza, o nosso amor não vale nada. Vale nosso amor, vale nosso olhar. E toda esta nobreza, o nosso amor não vale nada. E toda esta nobreza, o nosso amor não vale nada. E toda esta nobreza, o nosso amor não vale nada. O que é que Alessandra tem? Um castelo tão lindo não tem ninguém. Nos cabelos doirado o véu E nos olhos o azul que soa no céu De Alessandra o povoado diz Que é bonita, que é nobre, que é bem feliz Que lhe falta somente eu sei É o amor que eu já lhe roubei Que lhe falta somente eu sei 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 seu louvor Alessandra Alessandra despertai pra esse grande amor Alessandra Alessandra quem canta é o seu ministréu Acalhandra Acalhandra lança um hino por sobre o céu Alessandra Alessandra despertai despertai de seu sono véu Alessandra Alessandra Comecei cedo, comecei aos meus sete anos de idade violinista da Orquestra Sinfônica de São Paulo. Até executava um concerto de Paganini Um gaiato gritou na plateia Senta, violinista, filho da puta! Até o maestro disse Quem chamou este filho da puta de violinista? Bom, também confesso a vocês, não sou nenhum gênio, compositor, intérprete, cantor ou coisa que vale, como diziam as antigas namoradinhas, um razoável cômicozinho. Aos Aos onze anos Minha família impressionadíssima com meu talento artístico me deu um tambor E eu bati a porra daquele tambor onze horas por dia Bate tambor e 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 a vizinhança não aguentava mais Pediu para a família para que eu parasse de bater tambor A família disse que era impossível porque eu era um garoto problema o tambor era um derivativo E bati tambor e bate tambor e bate tambor e a psicóloga do prédio Analista neurótica dos seus vinte e quatro anos Pediu permissão para mamãe para conversar comigo dez minutos E eu nunca mais bati tambor Aí foram falar para ela Conta doutora, conta o que você falou para o garoto nunca mais bater a porra daquele tambor Conta para a gente, fala, conta, conta Ela disse, não nada, apenas ensinei o menino a se masturbar Aí eu era sacaninha Ia dançar nos bailinhos do clube, dançava aquelas musiquinhas do Ray Conner Dançava agarradinho, boca a boca Minha boca na boca do estomago da moça Até um dia ela disse Juquinha A música acabou Eu disse, mas eu não Aos quatorze anos A vovó me levou para conhecer o jardim zoológico Cheguei no momento em que a leoa estava dando para o leão A vovó ficou tão sem jeito Disse, é que o leão machucou a patinha E a leoa está ajudando ele a andar Eu disse, é bem que vovô dizia Quem ajuda os outros sempre toma no cu Eu sou baixinho, feio e narigudo Dizem que eu sirvo só pra dar recado Mas na verdade eu sirvo para tudo Até chifrudo eu sou pois sou casado Eu tenho chifres mas não tenho queixa Se bem que a testa fique bem maior Até que é bom quando a mulher nos deixa A gente sempre arruma outra melhor Esta é a vida que eu sempre quis Eu sou um cornudo mas eu sou feliz Esta é a vida que eu sempre quis Eu sou um cornudo mas eu sou feliz Tem um amigo, ele só descobriu que a mulher o estava traindo Quando ele se mudou de New York pra Califórnia E o leiteiro continuou sendo o mesmo Mas infeliz é aquele que acredita Que nunca foi traído por mulher Seja ela é feia, seja ela é bonita Mulher nos trai quando ela bem quiser Mas quem é macho e nunca foi enganado Não trocará de esposa ou de patroa E com uma só terá sempre pastado Acreditando que ela ainda é boa Esta é a vida que eu sempre quis Eu sou um cornudo mas eu sou feliz Esta é a vida que eu sempre quis Eu sou um cornudo mas eu sou feliz Mentirosos Mas o sacanho não, o chifre é como o dente Só dói quando nasce Infelizmente existem as amélias Que sendo sérias pela vida fora Ficam com a gente até ficarem velhas Quando já é tarde pra mandar-se embora Porém não tarda o dia da verdade Que escapará de um grito em nossa boca A frase amarga desta realidade Tira os teus seios do prato de sopa Esta é a vida que eu sempre quis Eu sou um cornudo mas eu sou feliz Eu estudava música erudita com o mestre do Guerra Peixe Até os meus 14 anos Era aluno de harmonia, composição, fuga, regência Me achava assim um gênio como todo compostor erudito Era um chato, pretencioso, sem imaginação Então como todo chato, pretencioso, sem imaginação Eu fui ser publicitário Até criei uma campanha Recusada pela censura Para um superado absorvente íntimo feminino Modis Não é a melhor coisa do mundo Mas está bem próxima Aos 18 anos Resolvi ser jornalista profissional Ninguém é perfeito Eu ganhava tão pouquinho, mas tão pouquinho Para melhorar meu padrão de vida Fui fazer o exército Progredi na carreira militar Cheguei a cabo Até onde eu estava na rua como cabo Passou uma moça Dessas mocinhas de utilidade pública Até eu disse Quanto é que a Sorita quer pela minha companhia? Pela sua companhia sem cruzeiros Sem cruzeiros Companhia Avante Dava sorte na moça Não dava sorte no jogo Tudo que eu jogava eu perdia Tudo Apostava em corrida de cavalo, perdia Apostava em dominó, perdia Apostava em roleta, perdia Apostava em ludo, perdia Apostava em futebol, perdia Então Eu me lembrei que ao contrário de todos os homens Até uns tempinhos atrás Antes dessa minha última operação pré-nupcial Eu tinha três testículos Aí pensei comigo E aqui é que Juquinha vai ganhar dinheiro Então me sentei na mesa de um bar Olhei para o rapaz da frente e disse Ou, quer apostar como nós dois juntos temos cinco bolas? Ele falou, por que você tem quatro? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Pra cima, pra baixo, direita, esquerda, pra frente, pra trás Um, dois, respire fundo Um, dois, um, dois Mexa-se, mexa-se, mexa-se cusha-se Mexa-se, mexa-se Mexa-se, mexa-se Era gostoso o brájuchu Mas nunca tão depressa Quem tem pressa come gru Mexa-se, mexa-se É gostoso o brájuchu Mas nunca tão depressa Quem tem pressa come gru Pratique esporte dentro do banheiro Use o chuveiro pra ficar mais forte Levante halteres, use o cotonete Mas muito cuidado pra apanhar o sabonete Lucha-se bichos, conheci um político lá do norte Seu sonho era sair com uma artista profissional Que no fundo, no fundo, é o sonho de todo político do norte Então ele foi lá no restaurante Giovanni Bruno, onde as artistas frequentam Esperou até as 5 horas da manhã e transou a linda Wilsa Carla Deu pra ela Pelo menos ela quem ficou por cima Até ela disse, mexe meu bem, mexe, ele disse só se for com os olhos Mexa-se, mexa-se, é gostoso pra chuchu Mas nunca tão depressa, quem tem pressa come cru Eu convidei então meu irmão, Sargentelli, pra assistir a minha estreca aí numa sexta-feira Ele que faz um prostituta sucesso aí com suas mulatas Oh, Juquinha, não posso Imaginem, sexta-feira, a noite que o Petit toca Sábado, Sargentelli Oh, sábado, Petit toca Domingo Oh, domingo, Petit toca Que é esse Petit que eu já tô há 10 anos no teatro, nunca ouvi falar nele Só que eu também não sei quem ele é, onde ele toca Mas toda vez que ele toca, eu como a mulher dele Vocês estão rindo, mas eu estou preocupado, eu também estou tocando aqui Quando eu conheci a musa inspiradora, essa música Eu tinha 13 anos, ela tinha 13 também Eu curioso, ela curiosa Escurinho, 6 horas da tarde, saída do clube Eu abaixei minha calcinha curta Levantei a sainha dela E com um bom chauvinista disse Você tem um desses daqui? Ela disse, não Mas mamãe disse que tendo um desses, eu posso ter desses quanto eu quiser Mas são raras, mas são caras Mas os homens gostam delas Só os poetas não entendem Que se vendem todas elas Use então agora uma invenção idiota francesa chamada poporri Pra impressionar as plateias dos sábados É sempre diferente das plateias das sextas, dos domingos Os homens são quase os mesmos que eu vejo às sextas, aos domingos As mulheres é que são diferentes, devem ser as próprias Essa comportada plateia O poporri que serve pra um artista como eu sem repertório Juntar a bagulhada toda que tem no passado E empurrar pro público que tem que aguentar mesmo Afinal, pagou pra isso Sutilmente, peguei as melhores sátiras que eu tenho Desde 1960 até agora Que satirizavam presidentes de 60 até o atual Num total de 36 sátiras Claro que pra cantá-las eu faço um exame prévio de censura Lá em Brasília, o que é normal em teatro Esse canto então há seis que sobraram No... Poporri Caixinha Obrigado Caixinha Obrigado A mediocridade É um fato consumado Na sociedade Onde o ar É depravado Marido rico Burguesão Despreocupado Que foi casado Com mulher burra mais bela O filho dela É político ou tarado Caixinha Obrigado Tinha de tarado naquele tempo Eu ia saindo com a minha namorada Eu devia ter uns oito anos Ela tinha dezessete E a mãe da moça Uma fresca da sociedade Disse à porta Cuidado, minha filha Muito cuidado Esse rapaz é um É um artista Esses homens são todos iguais Só pensam naquilo mesmo Se ele tentar te agarrar Tentar te comer Reaja 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 Faça como sua mãe sempre fez Reaja Agora se não der mesmo Relaxa e goza Caixinha Obrigado Brasil já vai à guerra Comprou um porta-aviões O Brasil compra seu porta-aviões em 1960 Essa atitude foi logo imitada pelo Paraguai Que é um país cuja única coisa que vai pra frente é o atraso Até o almirante entrou correndo na sala do presidente e disse Seu presidente, seu presidente Estourou uma revolução na marinha Se ele na pro ou na popa Brasil já vai à guerra Comprou um porta-aviões Um viva pra Inglaterra De 82 bilhões Ah, ah Mas que ladrões Os ingleses Música inspirada no comércio vigente de 60 Seus beneficiários Vamos fazer contrabando Contrabando de café Vou montar um novo bando Vou dizer como é que é Basta ser uma entidade Do ex-distrito federal Frequentar a sociedade E a coluna social Tinha tanto ladrão no governo Que o Ademar de Barros Era chamado de trombadinha Tinha Se porém o presidente Descobrir a situação É fugir urgentemente Para a Europa de avião Foi assim com tal pretexto Lupion voou pra lá Depois de vender um terço Do estado do Paraná Reuni essas sátiras todas O show vai tomar caju Espetáculo que rodou o Brasil Há tanto tempo Ficou três anos em cartaz Foi posteriormente gravado num disco Ninguém segura esse nariz E no finalzinho da temporada Levei o espetáculo pra Brasília Onde normalmente eu termino As minhas temporadas Logo após a saída do espetáculo Foi recebido a porta Do Palácio da Alvorada Pelo ex-presidente Médici Meu amigo Junto com o ministro Veloso Ministro Jabas Passarim O senador Petrono Portela Ministro André Aza Eles todos iam visitar A inauguração da creche Da mulher do ministro Jabas Passarim No portão da creche Tinha lá uns garotinhos Todos de bandeirinha brasileira Na mão Faixas Ninguém segura esse Brasil Ame ou deixe-o São crianças O presidente ficou empolgado Falou O que você quer ser Quando crescer garoto Ou o seu presidente Eu queria ser um cantor Ídolo de uma juventude Pra conquistar essas mulheres Todas no Brasil E você garoto Ou o seu presidente Eu queria ser um comentarista Esportivo Pra dizer coisas inteligentes E sábias na televisão E você menino Ou o presidente Eu queria ser O presidente da república Que é né Segurança Olho nele Upá 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 Carvalinho sem medo Leva pra Brasília o presidente Figueiredo Opa, 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 cavalinho sem medo Leva pra Brasília o presidente Figueiredo Cuidado com os pedestres proprietários da verdade Com os ônibus que pensam que são donos da cidade Não olhe para cima que o viaduto desabou Não olhe para baixo que é o buraco do metrô Opa, 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 cavalinho sem medo Leva pra Brasília o presidente Figueiredo Opa, 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 cavalinho sem medo Leva pra Brasília o presidente Figueiredo Cuidado com as mulheres e com os homens em geral Se entre eles não há respeito Muito menos com o animal Atento ao motoqueiro com barulho que fizer Faz muito na motoca mas faz pouco na mulher Opa, 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 cavalinho sem medo Opa, 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 cavalinho sem medo Leva pra Brasília o presidente Figueiredo Opa, 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 cavalinho sem medo Leva pra Brasília o presidente Figueiredo Opa, 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 cavalinho sem medo Leva pra Brasília o presidente Figueiredo Opa, 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 cavalinho sem medo Leva pra Brasília o presidente Figueiredo Estava lá em Brasília semana passada E eu vi um bruxicho Que o Senado deve aprovar uma lei Que transforme lá em Copacabana no Rio A rua Figueiredo Magalhães em duas mãos Figueiredo sobe e Magalhães desce Alô Brasil Alô meu Pelé Eu bebo champanhe Você bebe café Alô Brasil Alô meu Edu Eu tomo champanhe Você toma café Alô Brasil Alessandra, Alessandra Eu não a vejo há 12 anos Tempo em que vivi em Portugal Eu vivi em Portugal Um ano e meio Depois então fui para a Europa Poderia ter sido a maior pianista de Europa Não foram um acidente que ocorreu Quando ela praticava piano Com seu professor O brasileiro João Carlos Martins O pai de Alessandra Limpava espingarda no andar de baixo da casa A arma acidentalmente disparou O projeto Ela atravessou o teto Furou o banquinho do piano onde estava Alessandra Furando a mão do professor Alessandra não era uma moça comum Não se deixava conquistar facilmente Por flores ou joias Moça mais enlevada Mais subida Deixava-se conquistar apenas por poesia E para conquistá-la Recorro ao cancioneiro poético brasileiro E numa tarde primaveril Em nascendo luar Ao som de Beethoven Em seu ouvido eu sussurro Ó dama por quem me aflijo Vos suplico com cintais Que introduzo com que mijo No por onde vós mijais De Alessandra e Alessandra Passam as musas na minha vida uma a uma Até a aparição da musa mágica Da musa fantástica Que apareceria na forma de uma mulher muito bonita Na forma de uma mulher muito amada Na forma de uma mulher muito inspirada Na forma da minha mulher Na forma de uma cúmplice Uma cúmplice Eu quero uma mulher Que seja diferente De todas que eu já tive Todas tão iguais Que seja minha amiga Amante confidente A cúmplice de tudo Que eu fiz era mais No corpo tem o sol No coração a lua A pele cor de sonho As formas de maçãs A fina transparência Uma elegância lua Um mágico fascínio O cheiro das manhãs Eu quero uma mulher De coloridos modos Que morda os lábios sempre Que for me abraçar O seu falar provoque O silenciar de todos E o seu silêncio Obrigue a me fazer Sonhar Que saiba receber E saiba ser bem-vinda E possa dar jeitinho Em tudo o que fizer E que ao sorrir Provoque uma cofinha linda De dia uma menina À noite uma mulher Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Depois desses sucessivos golpes em Lisboa Comenta-se em Portugal Que o general Espínola Vai botar o monóculo no terceiro olho Só pra ver a cagada que fez Mas Quando eclodiu a grande revolução portuguesa De 25 de abril Que tirou Portugal de uma puta ditadura Pra quase botar noutra Eu vibrei com a história que em 1966 Sob o julgo fascista salazarista Eu fui preso, algemado e deportado do país Logo no dia 27 Correm então aqui os portugueses Pra contar as boas novas a todos os brasileiros O empresário do Raul Sonado Homem de letras lá de Coimbra Dá entrevista nas rádios, nas televisões Pula, festeja, blá 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 Foi preso Foi preso Que foi sacanagem da polícia paulista Que isso não se faz com ele Que é um português muito fino Usa polainas Flor na lapela Queria se queixar pro corpo diplomático Agora eu fiquei sabendo Que na noite de sua prisão Ele dançava Num Numa boate Boate essa é onde frequentam os políticos Homens da sociedade aqui de São Paulo Lá licorne Dançava ele com uma moça Moça essa que As senhoras aqui presentes dirão Moças de vida fácil As senhoras não sabem de nada A tal moça de vida fácil Resolve ter um filho no meio do salão O diabo da mulher dava a luz Aquela correria toda Olha a criança nascendo Parteiro de pressa Uma ambulância Água morna, água quente, água fria Médico, médico Segura aqui, segura aqui Entrou o delegado correndo e falou O que que houve? O que que houve? O que que houve? E o português disse Foi a puta que periu Depois querem que a gente Não faça piada de português Mania que tem Comunista de nacionalizar as coisas Nacionaliza-se tudo Em Portugal, tudo Assim como na Rússia Os heróis de história em quadrinhos Tiveram seus nomes Ridicularmente traduzidos Heróis de livros Heróis de filmes Me contou O grande amigo Emerson Fittipaldi Que houve uma corrida Em Lisboa E os diretores da prova Traduziram os patrocinadores Goodyear ficou bom ano Firestone, fogo na pedra E palmau, o caralho maldito O chefe da equipe Copersuca De relações públicas Domingos Piedade Casou-se Coitado Casou-se até com uma mocinha bonitinha Do partido Baixinha, moreninha Perninhas grossas Cabelinhos curtos Bigodes Naturalmente Na lua de mel Ele sentou-se à beira da cama Olhou bem pra rapariga Dê-lhe uma porrada Nas fuças Depois Depois encheu a mulher De carinhos e de beijos Finalmente foi pro canto do quarto E se masturbou E disse Estepretu compreenderes Que eu sou violento Carinhoso E independente Eu li no jornal italiano ontem Que o governo de Uganda Prometeu num concurso literário Três prêmios Terceiro prêmio Uma viagem pra Holanda Segundo prêmio Um retrato do Idi Amin Um retrato do Idi Amin Disseram o sul-gandês O que nós queremos fazer com isso Queremos que ele se foda Fala Esse é o primeiro prêmio Eu vinha Aqui pra São Paulo Semana passada Num voo da Transbrasil Eu vou sempre de Transbrasil No primeiro banco Sabe até o meu lado Dois pilotos Um muito gordo Outro muito magro Conversava Até dizia o gordo Como é que você consegue Ser assim tão magro? Ah, quando chega em casa Eu vou pra geladeira Como só tem porcaria Eu vou pra cama E você? Como é que consegue Ser assim tão gordo? Ah, quando chega em casa Eu vou pra cama Como só tem porcaria Eu vou pra geladeira O gordo estava puto da vida Com razão ele acabara de processar a mulher Por adultério e gozação Adultério e gozação Ela uma marquesinha idiota E a cidade fez a sua quadrinha Porra, disse a marquesa Vendo o pinto do barão Isto é pau que se apresente Ou agulha de injeção? Quando o ator Americano Muito importante Começou a vida como pasteleiro em São Paulo Kung Fu Ele era pequenininho Ele perguntou para o seu mestre Mestre Quando eu me tornarei um homem? E o mestre então lhe disse Cafanhou Quando um dia você passar a mão entre suas pernas E sentir duas bolas Então você será um homem Mas Quando um dia você passar a mão entre suas pernas E sentir quatro bolas Não pense que é um super-homem É que tem alguém lhe enrabando Eu consegui Transformar o Rio de Janeiro Na minha terra amante Ali passei os grandes momentos românticos E o maior deles Quando eu conheci Iara Três anos atrás Para quem fosse uma modinha Uma cantiga Chamada cantiga Para Iara dormir E sonhar Ao violão O autor Dorme, are Sonhar Feche os olhos Som em paz Dorme, sonha Sob a fronha De algodão, lilás Nosso leito Já desfeito Já sem jeito Já sem sentir Meu abraço Meu abraço Teu cansaço O nosso amor Dormir 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 Nosso leito Nosso leito Nosso leito Já desfeito Já sem sonho O nosso amor Dormir Nosso amor Dormir Meu abraço Na noite da gravação, muitas personalidades conhecidas O maestro Eleazar de Carvalho A Yara Bernetti O maestro Bernardo Federovski, meu padrinho artístico Jaclay, Nelson Freire O maestro Júlio Medaglia Maestro Júlio Choca Todos Nós Músicos, com a sua incrível roupa Um smoking estrangeiro, notava se era um smoking estrangeiro Mas com um puta tênis branco no pé Ele me conta Que tem uma fada Uma fada mágica que o protege Todos nós, artistas, temos uma fada que nos protege E essa sua fada disse que podia realizar três desejos seus Ah, minha fada, então, o primeiro desejo Eu queria ser o homem mais elegante aqui da noite É que sou eu, dizia Júlio Paletó de cardan, camisa cachéu Gravata de palácio, cinto do funaro Cuequinho de lanvan Agora que eu sou o mais elegante Eu gostaria de ser também o melhor acompanhado Duas mulheres loiras, lindas, altas Suecas de preferência E a que estão ao meu lado É Nita Ekberg É o que sombra Agora que eu sou o mais bem acopasso Eu gostaria de ser também o mais elegante Eu gostaria Aquilo que todos os homens gostariam De ter um pênis grande E aquela puta surda entendeu Um tênis grande Eu Viajava Semana retrasada Com o professor Osimar Coutinho O cientista mais importante aqui do Brasil Autor da pílula do homem Da pílula permanente da mulher A pílula em forma de selos Trabalhos já realizados Aplaudidos Há mais de 5 anos Em 70 países Somente agora conhecidos no Brasil E o professor Osimar me contava Que Discreto Como todo ginecologista E notem vocês Eu falo em ginecologista E noto na plateia O sorriso de malícia Principalmente por parte dos homens Que vem no ginecologista Homem de profissão maravilhosa Profissão dos deuses Defendo a classe Eu acho os ginecologistas Um abnegado Um porteiro de boate Trabalhos dos outros Se divertem Cai, 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 cai Outra construção civil Realmente ninguém segura A arquitetura do Brasil A música é velha Mas os prédios continuam caindo Os edifícios continuam caindo Os viadutos continuam caindo O metrô já caiu Eu me dedico a música A um metrô do Rio de Janeiro Que é chamado de Jaqueline O buraco mais caro do mundo Quando Onassis casou Com Jaqueline E sua janela mostrava Sua incrível e maravilhosa Coleção de atos Meu iate Nikosa Meu iate Chip Meu iate Grécia Meu iate Atenas Meu iate Cristina E assim Jaqueline Passou sua primeira noite A ver navios Cai, 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 cai Tanta coisa já caiu Se da Jaque a coisa cai A Donassis nem subir Cai, 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 cai Cai metade do Brasil E outra parte pra onde vai Ai, vai pra puta que eu pariu Meu amigo ator Luiz Gustavo Foi visitar o Francisco Coco Até o Cão do Coco Puta fila rosnou Francisco Coco Ah, não repare não Luiz Gustavo Ele é castrado Não, não tem medo que ele me foda Eu tenho medo que ele me morda Fiz uma reunião lá em casa O ano passado Comemorando o sexto aniversário De Frufru Chaves A minha cachorrinha policial secreta Pra Frufru Os seus seis anos de amor na minha vida Me homenagem Nós irracionais Ah, se o homem desumano Fosse menos racional Pra ser mais decente humano Mais amigo do animal Que o animal é nosso amigo Sente e sofre como nós Não há dúvida É o castigo Do homem que lhe faz feroz Violento como nós Os avós ensinam netos As burrices de seus pais Do perigo dos insetos Do rancor dos animais Que a barata ataca a gente Que o cachorro vai morder Mas, mas o homem Simplesmente mata apenas Por prazer Simplesmente por prazer Minha tia Disse um dia Que a formiga é diferente Não tem alma Ela é vazia A alma só Quem tem é gente Mas se Deus fez a formiga Imitando os modos seus Uma coisa que me intriga E se a formiga For um Deus E se a formiga For um Deus Nessa reunião Muitas mocinhas da sociedade Pra mostrar marido novo Artistas colegas Pra mostrar vestido novo A crônica social Pra comer de graça Tinha lá duas senhoras Dessas Importantes Que frequentam O country club do Rio Uma dizia pra outra Você quando trepa Fala com seu marido Disse a outra É se tiver um telefone perto A Terezinha Sodré Estava tão nervosa Coitadinha Foi a toalete Vinte e cinco vezes Com exagero Sem exagero Três Ai Juquinha Estou tão nervosa Desiludida Triste Saudosa Meu marido Carlos Alberto Viajou Foi jogar no Cosmos Não me telefona Cinco dias Estou tão aflito Eu vou de novo A toalete Ah vai mesmo Terezinha Vai em frente Cada um chora Por onde sente saudades A Cidinha Campos Minha grande amiga Cidinha faz um sucesso Sem precedentes Na história do teatro brasileiro Com seu espetáculo O Homem Não Entra Esse espetáculo Já rodou o Brasil Há dois anos Foi até proibido Por um homem naturalmente E volta com muitos Sucesso agora Sua nova temporada Espetáculo Que mostra Vocês mulheres Que assistiram A exibição Sabem disso Que as mulheres Quando estão sozinhas Entre elas Sem a presença Incômoda De seus homens Elas são mais honestas Elas dizem Coisas incríveis Que seus estúpidos homens Não acreditam Que elas possam dizer Mas dizem Dizem e fazem Aí perguntavam Um beijo O que você faria Ô Gerre Adreno Você pegasse a sua mulher Dando pro seu amigo Eu Cidinho Matava a minha mulher E vocês Aí eu não faria nada Não Arrumava uma outra Outra é sempre melhor Que a primeira E vocês Aí dava uma chifrada Nos dois E ia pra Paris E você Ele disse Eu pegava a bengala branca dele Ele enfiava ali no rabo Como é que você sabe Que eles vão a bengala branca Nosso jeito Pra comer minha mulher Tem que ser cego Homenagem A beleza Ao sexo E ao charme Do homem brasileiro Já que nossa mulher É a primeira Pra valer O homem brasileiro Meu bem É o último a saber Vai Benito Já que nossa mulher É a primeira Pra valer O homem brasileiro Meu bem É o último a saber Fala sempre de mulher Sabe só de futebol Muita chuva e pouco sol No que realmente quer Carioca exclusivista Com futuro bem certo O seu sonho é ser paulista Que é um baiano Que deu certo Já que nossa mulher Quando foi a semana retrasada A porta da TV Globo Duas modelinhos conversavam Uma dizia pra outra Quem é que manda mesmo Nessa porra de televisão Que já tô cansada De dar pro diretor errado Em casa ou mesmo na rua Faz questão de ser machão Controla a mulher que é sua Nada o outro Põe a mão Esse porco chauvinista Se preocupa onde ela vai Ela então vai pro dentista Com o dentista Que ela atrai O meu dentista me contou Como a sua paciente Mocinha do Society Paulista Dizia Ai doutor Estou nervosa Arrancar dente é horrível Eu não sei se eu preferia Arrancar um dente Ou ter um filho Ele disse Olha é bom A senhora se decide logo Pra acertar a posição da cadeira Nossa mulher É a primeira pra valer O homem brasileiro Meu bem É o último a saber Eu fui ao Piauí Umas doze vezes lugar Onde tem muito carinho Até o ex-governador do Piauí Alberto Silva Político que remodelou o Estado Transformou o Piauí Conhecido até no Maranhão Alberto Silva Então me apresento Que há de melhor em poesia brasileira Depois de Gregório de Matos Que são esses grandes poetas De cordel Rápidos e inteligentes Então deles declamava Amo e Eta Em dois buracos Um do outro Diferente Um redondo Outro comprido Um atrás Outro na frente Um de fazer Muita coisa E outro que faz Muita gente Grande poeta Tassílio Batista Nunca perdeu um desafio Até chamado de corno Pelo poeta cearense E disse Ceará terra de corno Corno vai Corno vem Se alguém disser Pega o corno Aqui não fica ninguém Eu fiquei tão impressionado Com essa noite De cultura e poesia Que pra defender o Ceará Parnasiano que sou Romântico Que sabe Lágrima nos olhos Coração palpitante Eu declamei Teresina Teresina Capital do Piauí Se é que o mundo Tem um cu O cu do mundo É aqui Eu convidei o poeta Lá do norte Pra participar De um programa Aquele de televisão Do Ayrton Rodrigues Ele disse Ô Seu Jucar Chaves Eu não vou não Tá louco São Paulo é uma terra doida Última vez que lá estive Um paulista Encostou um revolver Na minha cabeça E disse Ou dá o cu Ou morre E você deu Se não morri Pedro Bó Não é nem morri Abre Abre Aplausos Bom, eu recentemente voava de avião, fizeram até uma moça americana do meu lado, muito bonita. Eu prezo muito as mulheres americanas, porque, na minha opinião, existem quatro sexos no mundo. Masculino, feminino, a mulher americana e Beth Friedman. Até ela me olhou e disse, do you speak English? Eu disse, porra? Conversa vai, conversa vem. Eu perguntei a ela, por um milhão de dólares você faria amor comigo? Ela disse, é, por um milhão de dólares é razoável. E por 20 dólares? O garoto está pensando que eu sou o quê? Uma prostituta? Você já é? Nós já decidimos a pergunta anterior. Agora é uma questão de preço. E eu fui ao Marrocos, ao país tropical, para participar do quinto e último simpósio internacional do sexo. Simpósio que foi muito sério, apesar da presença de inúmeros campineiros. Estava lá presente, vovô. Vovô é uma figura muito importante, pelo menos na minha vida, porque foi ali que começou tudo. A conferencista pediu o máximo respeito da plateia, porque era um simpósio sério. Por favor, aqueles que fazem amor 30 vezes por mês, levantem a mão. Aqueles que fazem amor duas vezes por mês. Uma vez por mês. Uma vez por trimestre. Uma vez por semestre. Aqueles que fazem amor. Uma vez por ano. E vovô é eufórico. E por que toda esta euforia? Porque é hoje, é hoje, é hoje. Notem a importância do sexo até na máquina. A minha secretária, distraída, deixou cair uma caixa de pílula anticoncepcional numa droga de máquina Xerox. E a máquina ficou sem reproduzir um ano. Mas antes de começar este espetáculo, uma mocinha muito bonitinha aí fora me procurou e disse... Olha, Juquinha, eu queria ser a sua secretária. Eu sou datilógrafa, estenógrafa, falo francês, inglês, russo, hebraico, japonês, judô. Sou correspondente internacional. Eu queria ganhar 260 contos. É, com prazer. Ela disse, não, com prazer, um milhão. Mas um milhão, dois, três, eu acho que o preço não altera o produto. O importante é que a mulher seja bonita. Dizem as feias aí na plateia que beleza não se põe na mesa. Mas eu não como no chão. Segundo a experiência popular, a mulher ideal... Bom, a mulher ideal é dos outros. Agora, a mulher ideal é aquela que é uma senhora na sociedade e uma prostituta na cama. Eu briguei com a minha porque era exatamente o contrário. A masoquista dizia sempre, me bate, me bate, me chama de vagabunda. Eu dizia, pra quê, meu bem? A cidade toda já sabe. Virtuosa. Não nego, era virtuosa. Ela começou a sua carreira ainda cedo. Morava ao lado de um quartel. E até comentava a vizinhança maldosa que ela dava mais que chuchu na serra. Mas não era desonesta, não. Porque ela não queria dinheiro. Ela apenas queria, em troca de cada soldado, um canivete suíço. E após colecionar 5.226 canivetes suíços... Apareceu num protetor e disse... Ah, mas você é uma moça tão jovem, tão bonita. Você devia pedir dinheiro pra garantir o seu futuro e não um canivete suíço. Ela disse, é por essa razão, porque eu sou jovem, bonita. Já pensou quando eu for velha e feia, o que é com escoteirinho não vai fazer por um canivete suíço? E de repente, tanta gente eu vi Diferente lá no Piauí Magicamente, como tudo então Explodiu você na multidão Caca, caca, por que tinha que ser você? Sei lá, sei lá Nem quero saber por quê Caca, 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 senhor Por que tinha que ser você? O desejo de viver feliz De um só beijo, um arco-íris fiz Dar sete cores Dar sete cores Construir depois Uma estrada Pra ligar nós dois Caca, caca Caca Por que tinha que ser você? Sei lá Sei lá Nem quero saber por quê Caca, 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 sei lá Por que tinha que ser você? Caca, 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 caca Por que tinha que ser você? Caca, 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 sei lá Caca, 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 sei lá Por que tinha que ser você? Eu gostava tanto da musa inspiradora Que conversando com Zé Vasconcelos Que é o pai de todo esse One Man Show no Brasil Eu disse, sabe, Zé, eu gosto tanto da minha namorada Que quando ela disse pra mim O Juquinha, abaixa a capota do seu carro Eu abaixo a capota do meu carro em menos de 15 minutos Disse o Zé, mas grande coisa Quando a minha mulher diz O Zé, abaixa a capota do carro Eu aperto o botão do meu Mustang E a capota abaixa em 30 segundos Disse, bom, mas teu carro é conversível Eu disse Eu disse Era a minha musa inspiradora E aos 13 anos Eunice chorava Chorava porque era pobre e feia E um dia Se lhe surgiu pela janela uma fada Ele disse Choras por que, Eunice? Ah, eu choro porque sou pobre e feia Ah, mas eu sou sua fada Vim realizar três desejos seus Que bom, que bom, que bom Então o primeiro desejo Eu queria ser linda Plim E Eunice se transforma na mais linda Das criaturas do bosque Alta, loira de olhos azuis Agora que eu sou linda, minha fada Eu queria ser rica Porque linda e pobre É uma merda E Eunice se transforma na mais rica Das criaturas do bosque Elegantemente vestida de Chanel Com joias de Cartier Van Clift Boucheron O T A sua chopana se transforma Num castelo doiro Com pontos levadiças Duendes Príncipes Fogos de artifícios Festas Discos do Nelson Nede Agora que eu sou linda e rica Minha fada Eu queria com o último desejo Que esse gato Que foi meu companheiro Toda minha vida Se transformasse No meu príncipe encantado Plim E a fadinha saiu voando Felicidades Eunice E Eunice vê aquele gato Tomando a forma de um príncipe Alto, moreno De olhos azuis Bonito como todo príncipe Era um príncipe costureiro Que costurava E ela disse Meu príncipe Ele disse Bem feito Bem feito Quem mandou você castrar o gatinho? Eu poderia usar O argumento de qualquer cantor brasileiro Que se desculparia da plateia Só esta plateia Tão fina Tão selecionada Terá que me desculpar Porque hoje Estou um pouco rouco Acontece que eu estou rouco E vocês não sabem Que é um resfriado no nariz Assim como o meu Inclusive Tive um estado cheio Que acordou afônico Três horas da manhã Procurou uma farmácia Tocou a campainha Atendeu a mulher do farmacêutico Ele disse O farmacêutico está? Disse não Sobe Descanto então A música que eu fiz Para Ana Maria Ana Maria A conheci Quando ela tinha apenas Quinze anos de idade Era uma escritora Não era uma escritora Assim tão famosa Tanto que Ao passar um dia Pela rua Augusta Lá em São Paulo Um garotinho disse Ah você que é Ana Maria Famosa escritora Comprei seu livro Ela disse Ah fostitu Essa proporcidade Se mostra Quando Ana Maria Aos quinze anos Passeava Com a freira Do colégio Sion E ao Girar uma esquina A freira Indignada Vê um homem Que fazia xixi na rua A freira para Dá um passo a frente Põe Ana Maria Para trás E diz Indecente Moral Isso se faz em casa Onde está a sua educação Sua religiosidade E seu espírito E o que pode pensar Essa pobre menininha Inocente Criatura de Deus Ana Maria disse Ainda por cima É judeu Escanto então A música que teve Como padrinhos da gravação O Chico Buarque O Chico Buarque de Holanda E o Antônio Carlos Jobim Os dois que me acompanharam Ao estúdio Completamente bêbados Comemorando a vitória Do time de botão Do Chico Até o Chico disse Ô Tom Para esse carro Porque eu vou descer O Tom disse E não desce não Chico O que está guiando É você O Abominável Coro Mulher Não podes ter Direitos iguais aos meus Deus Deus que podia escolher Que ser homem Pra ser Deus Deus que podia escolher Que ser homem Pra ser Deus Acorda Olha pra mim Concorda Não és tão fiel assim Pois mulher É como alça de caixão Quando larga Vem o outro E põe a mão Solteiro Pois mulher É como alça de caixão Quando larga Vem o outro E põe a mão Coragem Não Não tens razão Mulher Tem tradição Ou traição Querida É melhor Te dar adeus Que eu não sou Inseticida Pra acabar Com os grilos Teus Querida É melhor Te dar adeus Que eu não sou Inseticida Pra acabar Com os grilos Teus Faça O que fizer Ninguém Segura Uma mulher Pois mulher É como alça de caixão Quando larga Vem o outro E põe a mão Os casados Pois mulher É como alça de caixão Quando larga Vem o outro E põe a mão O Grão Circo Irmãos Esdruves Limitada Que todo mundo já foi pra Cocuia Teve Seus momentos de glória Principalmente pela dificuldade Em que foi erguido Diante a favela da Catacumba A ex-favela da Catacumba Chamada Embaixada da Biafra Eu fiquei preocupado Realmente com os comentários Do Carioca Imagine se Juca Chaves Monta um circo Em frente a uma favela Se os favelados vão roubar Todos nós Roubam automóveis Bicicletas Eu fiquei tão preocupado Realmente Que no dia da estreia Eu reuni os líderes da favela Na frente do circo E disse Olha aqui minha gente Tem uma estreia de gala Tem gente muito importante por aí Tem mulheres da sociedade Da vida mundana Vereadores Deputados Gente muito importante Jornalistas Industriais Comerciantes Queria saber com vocês Queria saber com vocês Como é que vai ser o negócio Do robô Aí o pessoal da favela Diz Ah não se preocupe não Seu Juca Nós já pedimos a proteção Da polícia Estamos protegidos E a bilheteira do circo Me contou então O general Osório É uma questão de patente Ele apaixonadíssimo Pinha o rabinho Tudo colorido Azul Vermelho Verde Corderosa Lilás Que a cor da moda Ele apaixonadíssimo Pelo colorido Do rabo Da sua namorada Nota que uma bicicleta Vai passar por cima Do rabo da sua namorada E num desespero E ama Empurra a sua namoradinha Pro outro lado da calçada Que se salva Mas por infelicidade A roda da bicicleta Passa por cima Da cabeça dele Esmaga Que ele morre Moral da história Por causa de um bom rabo Muitas vezes Se perde a cabeça Quem perdeu a cabeça Também Foi um amigo meu Italheiras E a mulher não deixava Ele me dizia Mas o que eu faço Diuco É patinela Irisolo Se não resolvesse Nelson Rodrigues Que é o filósofo da porrada Morreria de fome Ele ficou entusiasmado Foi pra casa E disse Garmei lá Vou futebol E ela finamente disse Não Vou Não Vou Não Ah não E pôs a mulher no colo Aquela primeira vez De bruços Levantou-lhe a salsinha Fez o gesto Que vai bater Mas que futebol Que é nada E foi no momento difícil Da minha vida Quando me faltou dinheiro Me faltou amor Me faltou até o futebol Que eu fiz uma música Em homenagem a vocês Mulheres brasileiras Naquilo que a mulher tem De mais bonito Mais intelectual E mais profundo A música Chama-se A Marcha da Tanajura Em parceria Com o meu confrado Casanova E É uma marcha Estético-filosófica Carnavalesca Tanajura Você sabe Aquela formiguinha De Minas Que tem a cinturinha Fininha Fininha E a A bunda grande A beleza da mulher Não tá na cara Tá na jura Tá na jura Que fizer A beleza da mulher Tá em outra parte Qualquer Tá na jura Tá na jura Que fizer A beleza da mulher Joia tão rara Coisa pura E sem mistura Se a beleza da mulher Não tá na cara Tá na cara Que tá na jura A beleza da mulher Não tá na cara Só pra quem gosta Tá na jura Tá na jura Que fizer A beleza da mulher Tá em outra parte Qualquer Tá na jura Tá na jura Que fizer Muita gente não sabe que eu venho de uma família de músicos Titia Notem vocês Aos 92 anos de idade fundou um trio Ela cantava e as outras duas amparavam Já Titia o grande maestro estreou a frente da orquestra sinfônica brasileira E no dia de ensaio interrompeu a orquestra e disse Parem A segunda trompa à esquerda está tocando um si e é um ré Maestro Chaves ouviu Mas maestro a segunda trompa hoje não vê está doente E quando vier diga-lhe Já meu avô ele era regente de uma grande orquestra de baile não era uma dessas orquestras gloriosas tanto que a orquestra era tão ruim tão ruim que um dia o garçom desceu caiu bandeja todo mundo se levantou e saiu dançando Por uma tradição de família eu ainda não casei mas meu sonho talvez seja me casar com uma moça do exército de Israel Já pensou a vocês o que poder apresentar futuramente a vocês na rua Vocês conhecem aqui o meu coronel? Isso de coronel me lembra a história do coronel português que aprendeu a lutar karate bateu continência e morreu Eu passei minha juventude estudando como turista lá no Mackenzie em São Paulo onde eu tive dois colegas gêmeos um otimista e outro pessimista até no Natal o pai deu para os dois presentes para o pessimista deu uma bicicletinha sabe uma bicicleta linda colorida azul vermelha amarela e para o otimista deu uma lata de esterco de cavalo quando o pessimista acordou de mim e viu aquela bicicletinha e disse ih que droga não era nada disso eu queria ganhar uma bola de futebol fui ganhar logo uma bicicleta e agora o que vai ser de mim a turma da zona norte vai querer bater em mim a minha namorada vai cair da bicicleta que desgraça que desgraça que desgraça que desgraça eu dei um passando de irmãos no otimista com a lata na mão e ele disse e você o que ganhou o que ganhou o que ganhou eu ganhei um cavalo se vire por aí se vire por aí foi num cabaré em Porto Alegre vocês sabem o que é um cabaré cabaré é aquele local onde vão se encontrar os meninos maus das famílias boas com as meninas boas das famílias más ou como se diz mais propriamente no Rio onde vão se encontrar os menininhos que não fazem nada com as menininhas que fazem tudo e era um cabaré muito fino lá em Porto Alegre coisa de 10 anos atrás tinha até um nome inglês chamava-se Mônicas eu cantava então uma modinha para as preciosas presentes o meu coração caminha fatigado de emoção ao teu coração mas deu um escândalo no meio da música levanta-se um gaúcho alto forte de um metro e noventa de altura e disse aqui todo mundo é viado e falou olhando pra mim mas eu que sou um lutador eu fiz o que eu pude eu me escondi embaixo da mesa esperando o herói me defender sempre aparece um herói para defender a gente nessa hora e apareceu um anti-herói mas ele era baixinho baixinho sabe enfrentou o rapaz no meio de salão para mostrar que tamanho é documento e disse o senhor não é o filho da candinha? sou sim porque comi muito a senhora sua mãe isso de tornofonia tão combatida varia de local para local semana passada estávamos em uma das casas mais finas aqui da capital e era o aniversário do desenhista Juarez Machado então estava lá o Zé Vasconcelos estava o Chico Anís estava a Gal Costa estava a Cid Almeida do meu lado e não é que de repente ela é minha madrinha responsável por essa desgraça um rapaz à nossa frente era o sábado era a noite do pé grande sabe e o rapaz engrossou e disse garçom traga esta merda desse whisky o garçom gentilíssimo disse pois não doutor pois não disse cocô de tigelo veio ou não veio não é esse veado se guardará sai ou não sai doutor desculpe as putas as batatinhas sobre aquele junto até era assim de Almeida está vendo Juquinha está vendo hoje em dia não se pode confiar nem nas batatinhas luz hein estão rindo uma luz como essa pode inclusive deflorar as meninas dos meus olhos mas desconto uma história muito gozada era um grupinho de escoteiros que passeava pelo jardim zoológico vocês sabem todos o que são escoteiros escoteiros é aquele grupo de meninos fantajados imbecil comandado por imbecil vestido de menino e esse grupinho passeava pelo jardim zoológico e o guia do jardim zoológico fazia demonstração dos animais atenção meninos aqui está um leão aqui está um tigre aqui está um rinoceronte aqui está um cronista social aqui está uma jaguatirica aqui está a hiena a hiena anota em um animal que apresenta duas particularidades um animal que ri muito e um animal que rindo muito tem relações com a sua fêmea uma vez só por ano e um animal que se alimenta de fezes e outros animais uma perguntinha um animal que tem relações com a sua fêmea uma vez só por ano e come merda ri de que? este é um momento glorioso que eu poderia aproveitar os aplausos para usar as cortinas do teatro as cortinas se abririam se fechariam me curvaria duas, três, quatro vezes voltaria novamente me curvaria três, quatro vezes novamente voltaria de novo viria lá pra fora voltaria de novo sorriria a plateia humildemente como todo bom artista deve fazer fosse eu um pianista erudito apoiaria minha mão em cima do piano e me curvaria e aqui no Brasil quanto mais o artista se curva mais o público gosta como eu não sou muito dado essas frescuras já vou direto ao assunto vou bizarro se bem que eu compreendo que é muito difícil um homem na minha idade bizarro mas vou bizarro a música que lhes canto eu compus num restaurante até chamei o garçom disse garçom o camarão é fresco disse não o senhor é o jeitão dele mesmo e ao meu lado estava uma menina muito bonita sabe era miss estava até acompanhada da mãe claro miss sem mãe no Brasil não é miss e ela passou mal na viagem coitadinha enjoava 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 vomitava vomitava enjoava e a mãe aflita ela enjoava e vomitava enjoava até eu querer ser gentil fui a mãe e disse minha senhora foi comida se foi-se senhor mais casa semana que vem então para terminar esta jossa a música sou sim e daí a one a two a three four five four one two three four five foi curto eu sou baixinho feio e narigudo dizem que eu sirvo só pra dar recado mas na verdade eu sirvo para tudo até chifrudo eu sou sem ser casado eu tenho chifres mas não tenho queixa se bem que a testa fique bem maior até que é bom quando a mulher nos deixa a gente sempre arruma outra melhor esta é a vida que eu sempre quis eu sou um cornudo mas eu sou feliz esta é a vida que eu sempre quis eu sou um cornudo mas eu sou feliz é, podem rir mas quando a mulher quer trair trai mesmo vocês podem trancar lá dentro do armário que ela te trai com cabide sabe o ditado aquele pernambuco que diz água de morro abaixo fogo de morro acima e mulher quando quer dar ninguém segura mas infeliz é aquele que acredita que nunca foi traído por mulher seja ela é feia seja ela é bonita mulher nos trai quando ela bem quiser mas quem é macho e nunca foi enganado não trocará de esposo ou de patroa e com uma só terá sempre pastado acreditando que ela ainda é boa esta é a vida que eu sempre quis eu sou um cornudo mas eu sou feliz mais três velho que eu sempre quis você é queria coat Eu quero colaboração em massa. Infelizmente existem as amélias que, sendo sérias pela vida fora, ficam com a gente até ficarem velhas, quando hoje é tarde pra mandar-se embora. Porém não tarda o dia da verdade, que escapará de um grito em nossa boca. A frase amarga desta realidade, tira os teus seios do prato de sopa. Esta é a vida que eu sempre quis, eu sou um cornudo, mas eu sou feliz. Ainda bem que eu não vivo de aplausos. Também se eu vivesse, como dizia o filósofo Agildo Ribeiro, topo o Didio. Bom, eu venho de família de artistas, estou acostumado a isso. O vovô foi um grande hipnotizador. O maior do Brasil, estreou no teatro Carlos Gomes uma sessão de hipnotismo. Na primeira noite ele entrou e disse, riam! E todo mundo riu. Segunda noite ele entrou e disse, chorem! Todo mundo chorou. Terceira noite ele entrou, atropessou, disse, merda! Quinze dias pra limpar tudo. Eu viajava Pelé-France. O vovô muito simpático, oferecem uísque a bordo, champanhe, caviar. Fizeram até uma moça bonita do meu lado, serviço completo. Era uma moça mineira, dessas mineirinhas muito graciosas que voltam de suas primeiras férias cariocas. Ela olhou pra mim e disse, enfim, juntos. Eu disse, eu não lhe conheço. Disse ela, não, falava com os meus joelhos. E a moça me contou que ela foi ao rio pra doar sangue. Pra isso ela procurou o único banco honesto do rio, que é o banco de sangue, onde lhe perguntaram, e quanto é que a mocinha vai doar de sangue? Ah, eu não sei, nunca doei sangue a primeira vez. A quantidade. Ah, não sei, estou tão nervosa, é a primeira vez que eu vou doar sangue. A senhora ainda não tem noção? Eu disse, não, não tem noção. Quanto é que a menina perde no período de menstruação? Sai, geral, uns 80 dólares por noite. Foi o mineiro que me disse que a única mineira que não dá é a loteria. Sim, eu sei. Sou feio, sou feio, sou feio sim. Mas não tenho culpa que as mulheres gostam muito de mim. Gostam do meu sorriso, do jeitão que é todo meu. Dizem que eu tenho muito charme pra compensar o que Deus não me deu. Dizem que eu tenho muito charme pra compensar o que Deus não me deu. Só porque sou um moço pobre, que vim vencer na capital. As moças pensam que já podem me levar pra cama pra me fazer mal. Não sou um objeto sexual. O diabo é que a mulher só pensa em sexo. Eu sofro de um complexo social. Não sou mais virgem, foi no carnaval. Eu sofro de um complexo social. Não sou mais virgem, foi no carnaval. Eu estive no Japão há um ano atrás, onde eu alcancei o grande triunfo da minha carreira. Até na saída do teatro de Tóquio, uma japonesinha disse pra outra Quem é aquele loiro alto que está lá na porta? São muito maliciosas as menininhas japonesas. Até uma garotinha disse Olha, a calça desse artista brasileiro é tão apertada que dá até pra ver o sexo. Se outro sexo dá pra ver a religião. Eu fui jantar à casa do grande samurai japonês, Tanaka. Visível lutador de kendo, judô e aikido. E Tanaka tem uma calma toda japonesa. E a mulher esperava a porta, como as mulheres daqui esperam os maridos, né? De bobas na cabeça, creme na cara, resmungando. Você não sabe o que aconteceu, Tanaka. Nossa empregada disse, problema seu. Nossa empregada teve um filho, disse problema dela. Ela tá dizendo que o filho é seu, disse problema meu. Na saída da embaixada, uma moça muito bonita, sabe, gaúcha. Ela estava preocupada querendo trocar cruzeiro por dólar. Que hoje não é difícil, né? Segundo a desvalorização do dólar no mercado internacional e a valorização do cruzeiro, segundo a imprensa. Sabe quanto está custando agora o cruzeiro no exterior? Está 4 dólares o quilo. Aí eu me aproximei da mocinha e, como bom carioca, disse boas tardes, boas tardes. A senhorinha tem horas? Ela disse, horas tem, que eu não tenho é quarto. Conversa vai, conversa vem. Nós tivemos um pequeno aferro, passamos a noite juntos. E às 5 horas da manhã, ela me sussurrou no ouvido. Ah, Juquinha, devia ter falado isso ontem, mas não tive coragem. Mas você foi assim tão bacaninha para mim. Eu vou te confessar. Olha, não me leve a mal não, mas eu sofro de asma. Eu disse, ah, que bom, que bom. Pensei que você estava me vaiando a noite toda. Concluí que ela devia ter mais horas de cama que o urubu de voo. Justo quando eu procurava Uma rima pro seu nome Que você surgiu num verso Pelo fio do telefone E a sua voz encabulada Fez meu estro ficar rudo Não falamos quase nada Mas dissemos quase tudo Eu que amo muito por desgosto Esqueci que era poeta Reencontrei neste seu rosto A razão de ser esteta Justo quando eu procurava Uma rima pro seu nome Que você surgiu num verso Pelo fio do telefone Eu tenho um amigo Ele é mutilado de guerra Perdeu na segunda guerra mundial Aquilo que Como é que eu dizer vocês todos pra não chocá-los Aquilo que o papai noel carrega as costas Desesperado Ele então procura um emprego onde trabalhasse pouco Foi ser funcionário público E as quatro horas da tarde do primeiro dia de trabalho O chefe da sessão lhe disse Se o senhor está dispensado por hoje Pode ir embora Ah não Eu sou mutilado de guerra Mas eu não quero gozar de privilégios Faz questão de trabalhar até a hora em que todos trabalham O chefe é meu caro Mas aqui é funcionalismo O pessoal trabalha até as quatro Das quatro às cinco Costa o saco Se eu não tenho pode ir embora Eles cantam uma modinha Modinha do período de Ana Maria Ana Maria foi a mais bonita das minhas musas Eles confessam que foi a mais bonita Não foi a mais brilhante Tanto que quando nós brigávamos Eu disse Olha Ana Maria Não há mais possibilidade desse nosso romance Não há mais monólogo entre nós dois Ana Maria então coagiu um casamento E eu fugi pelos processos normais Que vem fugindo até hoje Imagina se eu posso casar com você Nós somos tão diferentes Eu sou judeu Você é católica E ela disse Não, mas eu faço circuncisão Quando trouxe Ana Maria pra casa Um sábado Depois do cineminha Ela tinha uns 14 anos Devia ter 15 Os pais de Ana Maria comentaram o problema E disseram Olha querido Esse tal de Jurandir Chaves Poetinha carioca Não é o namorado ideal pra nossa filha Não Imagina que ontem à noite Ele trouxe a menina pra casa E fez xixi no muro do jardim Olha Irineu Mas você também fazia xixi no muro de casa Lembre-se Há 20 anos atrás Todo rapaz apaixonado Faz xixi no muro da casa da namorada Você também fazia Pô, ainda por cima Ele escreveu o nome da nossa filha no muro Fazendo xixi Ana Maria Ana Maria Ah, mas é normal Todo rapaz apaixonado Faz xixi no muro E vai escrevendo o nome da garota Enquanto faz xixi Isso é uma praxa acadêmica Isso é uma praxa acadêmica É uma praxa acadêmica Mas a caligrafia era da nossa filha Pra vó de Ana Maria Grande artista e pianista Da época que se despede Naquele momento do teatro ouvidor Fiz uma música que hoje é tema de uma novela E tem o seu nome Chama Divina e Maravilhosa Ela canta enquanto o tempo passa E se abraça pra passar o tempo Bate um papo com seu pensamento Pro lamento ela sorri com graça Vê suas glórias no velho piano De um instante em que foi prima dona Nem parece mas é cinquentona A espera que caiu Nem ouviu o aplauso que explodiu do teatro do ouvidor Diz sua despedida na foto envelhecida Sorridente Sorridente Refruta infantilmente a fama que ficou É que um grande artista tem por cheiro É que um grande artista tem por jeito reparar só no imperfeito que criou Ela dorme quando o dia acorda Borda sonhos com cordões de estrelas Sonha imagens só pra não dizê-las Pois dizendo quem é que concorda Ela canta enquanto o tempo passa E se abraça junto do piano Pro presente ela sorri com graça A espera que caia o pano Foi quatro dias atrás Quando eu mal entrava e já saia desse novo hotel Que fizeram aqui na Terra Um hotel muito bem decorado Muito bonito Eu já criei um problema na portaria Porque uma jornalista do Jornal do Brasil Foi me entrevistar E a diretoria do hotel não permitiu Eles disseram que não permitem sexo oposto O posto pra eles Pra mim é o ideal Eu então Ia saindo do hotel em direção ao outro Bem a porta Uma cena muito comovente Um ceguinho Era ajudado por um daqueles Formidáveis cães pastores Pra atravessar a rua Esse formidável cão pastor Deu uma formidável mijada no pé do cego Um ceguinho Botou a mão no bolso Tirou um biscoitinho E deu pro cachorro E eu comentei Coraçãozinho de ouro hein Samaritã Cachorro lhe faz xixi na perna Só dá um biscoitinho pra ele Sosseguinho Estou apenas tentando localizar a cabecinha dele Como o investimento está na moda Eu vou dar minha receitazinha Pra vocês todos acabarem de perder Que fatalmente já começaram Há muitas maneiras do homem Investir e perder A maneira mais comum É investir em mulheres rápidas E cavalos lentos Eu tentei recuperar o meu dinheiro Investindo na única maneira Que eu aconselho a vocês Investir em mulher Investimento na mulher é um investimento seguro Garanto É muito mais seguro Do que a ação do Banco do Brasil Que por mais baixa que seja a mulher Sempre cai menos E depois Investimento na mulher é seguro Porque não há desgaste no produto Lavou Tá novo Segundo os experts no assunto Eu não entendo muito dessas coisas Investimento na mulher é seguro Porque pode ser quantitativo ou qualitativo Quantitativo Eu fiz até uma música Prestigindo o quantitativo Da mulher brasileira Já gravei no meu último disco Que é uma marcha estético-filosófica Carnavalesca Que tem o nome de A marcha da Tanajura No investimento qualitativo Segundo a própria mulher brasileira Se relaciona com as suas pernas O que nós homens Nunca podemos admitir Que as pernas da mulher Possam ter tanta importância assim Quanto elas dizem Afinal de contas Perna, perna Primeira coisa que a gente Põe pro lado No fundo No fundo O homem procura mesmo a mulher ideal Qual é a mulher ideal? A mulher ideal Só posso afirmar a vocês todos Uma certa experiência E sofrimento da vida noturna A mulher ideal A mulher ideal É aquela que tivesse A sua bundinha A frente E um seio só As costas Pra vocês pode parecer ridículo Agora Pra dançar é excepcional Foi procurando essa mulher excepcional Que eu fui até Portugal Minha querida Portugal Eu amo tanto Onde vivi um ano e sete meses Depois então é que eu fui pra Europa Lá em Portugal O grande amigo O maior humorista português Raul Sonado Me contou uma história Que se passou com O guitarrista da Malha Rodrigues João do Fado O famoso João do Fado Que Chegando ao Rio Procurou o médico Pedrinho Valente E disse que queria fazer uma castração Castração eu não faço Eu sou apenas operador plástico Diz Pedrinho Eu procuro especialista no assunto Se a coisa é pra gato Eu tenho muito medo disso Pois doutora Pois tem que fazer uma castração Portanto fazer uma castração Portanto fazer uma castração Portanto fazer Só se o senhor assinar Um termo de responsabilidade O português assinou E o Pedrinho castrou Ele quase morreu Foi na cama naquele Morre e não morre Os oito dias O médico sentou-se ao pé da cama E disse que teve sorte João do Fado Isso é uma coisa de castração Nunca mais Primeira e última operação De gênero que eu faço Diz Como doutora Vossa silência não faz 25 por dia Não Isso é circuncisão Diz doutora Era isto Aplausos Aplausos Matilda Cai, 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 cai Outra construção civil Realmente ninguém segura A arquitetura do Brasil Cai, cai Tudo que se constrói Da tampa da gameleira A ponte de Niterói Cai até o elevado Do Dr. Paulo Fronten Do Dr. Cai o teto do mercado E a moral de quem não tem O engenheiro Culpa, corrosão E a desgraça se transforma Num show de televisão Sai, 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 sai Sai de baixo quem é esperto Arquiteto é quem se afirma Engenheiro que deu certo Ai, ai Que importa a demolição Caem coisas mais importantes Que ninguém percebe não Como as lágrimas forçadas De figuras de TV Cai os níveis dos programas Cai cantor Cai seu cachê E cai a bolsa A causa ninguém diz Só o biquíni da Jaqueline É que caiu Porque ela quis Por ter feito a música ao Piauí Eu hoje figuro no livro mais estreito do mundo Quem é quem no Piauí? Local onde até goza de um certo prestígio Confesso a vocês Sou meio fascinado pelo humor piauiense Quando lá estive a última vez Dois vereadores Discutiam a frente do hotel Eles queriam saber se o jipe que eles estavam Que caiu na lama Se atolou ou atolou-se Ah, muito simples isso Se quer com as duas rodas da frente Se atolou Se quer com as duas de trás Atolou-se Bom, se quer com as quatro Ah, então se atolou-se Li no Piauí Uma notícia Você deve ter lido a notícia aqui também Estarreceu Que o Papa declarou ao mundo Que o diabo existe Se o Papa disse que o diabo existe É porque o diabo existe Existe e deve ser casado Porque tem chifres Eu fiquei preocupado com a existência do diabo Até procurei um paro com um amigo meu Lá do Maranhão E assistia um batizado no Timor Muito maranhense Até o paro perguntou Qual é o nome do pai do garoto? Padre Inasso dos Anjos Padre E a mãe? Suora Angélica dos Anjos Ah, entendi Largaram o hábito Não levantamos mesmo Ei, ei, Didi Take me back to Piauí Ei, ei, Didi Take me back to Piauí Adeus, adeus Paris tropical Adeus Brigitte Bardot O champanhe me fez mal O caviar que já me enjoou Simonal que estava certo Na razão do patropi Eu também sou esperto Vou viver no Piauí Ei, ei, Didi Take me back to Piauí Ei, ei, Didi Take me back to Piauí Minha terra tem chacrinha Que é louco como ninguém Tem juca, tem Tem teixeirinha Tem Dona Hebe também Tem maçã, laranja e figo Banana quem não comeu Manga não Mangue é um perigo Quem provou quase morreu Ei, ei, Didi Take me back to Piauí Vejo vocês lá em Teresina no Piauí Onde as mulheres propagam o falso pudor E a moral exagerada Eu li num para-choque de um caminhão Se seio fosse buzina Essa cidade não dormia Ei, 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 Didi Take me back to Piauí Meu povo Meu Deus Take me back to Piauí Vou voltar pro meu Piauí Quem entende mesmo de mulher É o povo siciliano Foi ele quem inventou o cinto de castidade E como o homem é sábio Quando se inventou o primeiro cinto de castidade Apareceu também o primeiro abridor de latas Porque o siciliano é um povo tão ciumento Mas tão ciumento Que um bom siciliano Antes de se casar Pinta um membro de verde Se a mulherzinha na primeira noite Se a mulherzinha na primeira noite disser Verde Ele já não casa É praxe na Cecília O pai dá pro filho quando completa 13 anos de idade Uma lupara Lupara é aquela espingardinha que serve pra defender a honra da família E no Brás de São Paulo Que é a filial desenvolvida da Cecília O paizão italiano Deu pro filho a lupara E o garotinho foi correndo no colégio Mostrar pros coleguinhas E ficou empolgado com o reloginho do companheiro Como todo garoto Trocou a lupara pelo relógio Quando chegou em casa com o relógio novo O pai disse É bem E lá lupara Ah papai Troque aí pelo relógio Ah Trocou pelo relógio E agora quando te dirão Lá tua mama Eu na putana Você o que que diz São oito e meio Já nós brasileiros Somos bem mais liberais em termos de mulher Guarujá São Paulo que é a única praia do mundo Onde mulher entra no mar de salto alto Eu ouvi uma conversinha de três garotinhas De sete, de seis e de cinco anos De sete e sete Olha o caçal brincando na areia De sete e seis Que brincando nato Eles tão é fazendo amor De sete e cinco E mal Eu quero uma mulher Que seja diferente De todas que eu já tive Todas tão iguais Que seja minha amiga Amante, confidente A cúmplice de tudo que eu fizer a mais No corpo tem o sol No coração a lua A pele cor de sonhos As formas de maçãs A fina transparência Uma elegância nua Um mágico fascínio O cheiro das manhãs A pele cor de sonho Do someone A pelefora A pelefora De sete e sete e sete A pelefora A pele�도 É a pele.. A pelefora Eu quero uma mulher de coloridos modos Que morda os lábios sempre que for me abraçar No seu falar provoque o silenciar de todos E o seu silêncio obrigue a me fazer sonhar Que saiba receber e saiba ser bem-vinda E possa dar jeitinho em tudo que fizer E que ao sorrir provoque uma covinha linda De dia uma menina, à noite uma mulher He he Eu gosto muito de massa italiana Por isso que eu fiz um restaurante no Rio Chamado Restaurante Comendatores Drus Foi aí que eu mifo O restaurante era muito ruim, muito ruim mesmo Na noite de estreia Estava lá a sociedade carioca todinha Todo mundo em peso para comer de graça Personalidades, Florinda Bucão, Vitória de Sica O costureiro francês Louis Ferrou E o costureiro francês pediu um bife bem passado Bem passado E eu falei Garçom, diga ao cozinheiro bem passado Estupidamente bem passado Olha, não vai impressionar mal Bem passado Bem passado, hein? Bem passado Quinze minutos depois, claro Vem um bife mal passado Garçom Só pega este bife Vá ao cozinheiro E diga para ele enfiar esse bife Olha, nem vou dizer onde É uma questão de educação Mas o cozinheiro sabe Fala lá que ele já entende Garçom foi e voltou Só olha o patrãozinho Eu falei para ele Ele falou que ele está muito bom Que ele enfia Agora você tem que ter paciência E esperar um pouquinho Que na sua frente Está um estrogonofe Filézinha milanesa Um leitãozinho assado Um siri Vitória de Sica então me conta Que está terminando um filme Chamado Adão e Eva 70 Para isso ele vem procurando Uma Eva perfeita Alta, loira, queimada do sol Sem umbigo naturalmente E essa mulher sem umbigo Para representar a Eva ideal do cinema Vem sendo procurada Há tanto tempo na Europa E foi encontrada no Rio de Janeiro Uma artista, por sinal Talentosa De beira de praia O pessoal vibrou Numa moça tão bonita Alta Sem umbigo Disse o diretor Que beleza Uma mulher assim Sem umbigo Mas a senhorita não tem umbigo Porque nasceu assim Ou foi operada Ela disse Não, gastou Aí isso de gastou Foi lá em São Paulo Na rua Augusta Eu ouvi uma conversa De duas modelinhos profissionais Muito bonitinhas Essas que aparecem Capa de revista E uma dizia pra outra O que você tem feito Querida Sá Eu arrumei um namorado Um rapaz muito bom Sabe Ele me dá sempre rosas Com aqueles cartões Uma rosa para outra rosa Ele é inteligentíssimo Ele me dá Bombons caros Joias caras Me deu um Piaget Um Cartier Um Van Cleef Eu não tenho nada com ele Absolutamente nada Somos apenas amigos Nada mais que isso Só bons amigos Tem um senhor também Que sai comigo já há algum tempo Ele é mais que um pai pra mim Ele é um tio Ai eu chamo de titio Titio é tão bom Titio me deu Volkswagen Me deu um apartamento Montou uma boutique Ajuda meus pais Ajuda mamãe Me ajuda nos estudos E eu não tenho nada com ele Nada de sexo Somos apenas bons amigos Tem um garoto É da sociedade Nós namoramos Ele é tão bom Ele me leva nos lugares mais caros Nos restaurantes caros Ih ele é maravilhoso E não há nada entre eu e ele Absolutamente nada Somos apenas amigos E você querido O que tem feito Ah eu também sou puta Na linha do horizonte Onde pendurei tua saia Oh Leia, que ideia Com a vela do meu barco Iluminei o mar Num disco de frissão Gravei minha voz tão rouca E derrubei a tarde Com golpes de ar Que ideia, que ideia Leia A lâmpada apagou a luz Oh Leia Oh Leia Aliança do progresso Eu pus Eu não vejo Leia Já há dois anos Quando estive em Israel E lá Leia me levou Para conhecer os reis Do Morro Judaico Conheci lá em Tel Aviv Tal de Vasserman Muito conhecido Que me contou Que quando esteve No Rio de Janeiro Ele fez uma conferência Sobre problemas judaicos Infantis E essa conferência Foi interrompida No grupo Pelo diretor do grupo Que era um padre Que disse para impressionar O visitante Que daria uma bola De futebol Assinada pelo Pelé E mais uma nota De 100 cruzeiros Para o garoto Que dissesse Quem era o homem Mais importante do mundo Lavoisier Kant Da Vinci Michelangelo Cristo Beethoven Cristo Quem falou Cristo Ganhou Como é seu nome? Isaac Weinstein Você é judeu? Sou E sendo judeu Acho que foi Cristo O maior homem do mundo? Não, na verdade Eu acho que foi Moisés Mas business is business Conheci em Jerusalém O Muro das Lamentações Fui me lamentar Dos direitos autorais Depois Conheci na Universidade de Jerusalém Onde fui recebido Pelo presidente da universidade A Gorda Meir Que falou sobre os problemas da guerra E eu concluí Que a culpa dessa guerra toda É do Moisés Que arrastou o povo Para um lugar Onde não tinha petróleo Fui a um kibbutz Onde estava a Leia E fiz um show Para 3 mil jovens Depois do espetáculo O maior público Que fiz até hoje Comemorei o feito Num WC Water Closet Mic Para os íntimos Estava eu em pé Compondo E ao meu lado Um rapaz disse O senhor é judeu O senhor é judeu E carioca O senhor é judeu Carioca E foi circuncisado Em 1938 Pelo Rabino Moixi No bairro do Lido Em Copacabana Como é que o senhor sabe? É porque ele era canhoto E o senhor está mijando No meu pé esquerdo Jeová Jeová Olhe também pra mim Que eu estou mais pra lá Do que pra cá Everybody Jeová Jeová Olha que eu admiro O otimismo do povo judeu Principalmente do homem Que antes mesmo Saber o tamanho Já corta um pedaço E também pra mim Que eu estou mais pra lá Do que pra cá Esse show Vá Tomar Caju Já há mais de três anos Em cartaz Tem um público muito fiel O que acontece também Com os meus confrados Que fazem o Morro no Brasil Que fazem muito bem o Morro Chico Anísio Meu ídolo O Zé Vasconcelos Que nos ensinou A fazer tudo isso O Raul Sonado O João Soares Nós temos um público Realmente muito grande Bem maior Do que os artistas De música popular brasileira Que está em recesso A música popular Andou numa crise Muito grande Assim como os seus espetáculos No Rio de Janeiro A semana passada Fizeram um espetáculo De música de vanguarda De vanguarda de 1930 Espetáculo de música popular Brasileira moderna Rock and roll E telefonaram pro teatro E perguntaram Por favor, a que horas é a sessão? O bilheteiro disse A que horas o senhor pode vir? A gente canta então Uma música Para terminar esta jossa Que eu fiz No momento mais difícil De minha carreira Momento em que vovô Falecia em Roma Assistido por aquela Evoluída medicina italiana Que o velhinho Morria em supositório nele Ele morrendo E dá-lhe supositório E outro supositório E mais um supositório E outro supositório E outro supositório Até vem entrando uma freira Com uma vela na mão E ele gritou A acesa não Esse ritmo chama-se Sdrufs S de schnob D de divino R de ralé U de wonderful W de waterclothes E esse final de souvenir Sdrufs Alô Brasil Alô Simonal Mori na Moro Em Paris Tropical Alô Brasil Alô Simonal Mori na Moro Em Paris Tropical Pires empregadinha Eu sou seu patrão Vendi meu fusca E o meu violão Tem um jaguar Só ouço o bar Eu como estrogonofe Em lugar de feijão Mas que patrope nada Isto é que é um vidão Alô Brasil Alô Jorge Bem Eu vou de metrô Você vai de trem Só as virgens Evoluiu muito essa cidade Paris Paris não tem Flamengo Nem Pelé e Tostão Aqui Brigitte joga em qualquer posição Francês é o meu esporte Do qual sou um fã Faço do Moulin Rouge O meu Maracanã Mas que futebol Nada bom mesmo é o cancan Alô Brasil Alô meu Pelé Eu bebo champanhe Você bebe café Alô Brasil Alô meu Edu Eu tomo champanhe Você toma café Alô Brasil